O reality churrasqueiro de sal, segunda edição, veio cheio de emoção. Começando com a Wesley, na frente, churrasqueando um belo miolo de paleta e depois ir direto para a lanterna, porque errou o ponto do salmão. Na prova do peixe, a Jaqueline caprichou no ar de sal e foi como um tiro para a liderança. A Bruna não quis arriscar no leilão de corte de frango e acabou tendo que churrasquear um galeto inteiro, mas acertou a mão e garantiu a vaga na final. E o Carlos que estava em penúltimo lugar no primeiro episódio, agora se entendeu com a churrasqueira, apresentou uma sobrecoxa saborosíssima e garantiu também sua vaga na final. Agora é com a Bruna e o Carlos, quem será que vai levar o título de melhor churrasqueiro de sal? Fala, nossa churrasqueira! Enfim saberemos quem será o verdadeiro churrasqueiro de sal. Agora não tem mais jeito, eu só quero saber quem é que vai mandar bem na brasa. Ai Zé, eu me diverti demais até aqui e tenho certeza que essa final será inesquecível. O papo tá muito bom, mas ó, eu tô com fome, Larissa! Gente, o Zé vive com fome! Impressionante! Pra não deixar nem o Zé, nem a gente esperando, vamos ao que interessa! Hashtag partiu o final! Ainda tô um pouco sem acreditar. Eu não tinha imaginado que ia chegar na final, mas a vontade de chegar era muito grande. Tô muito, muito feliz, muito emocionada. Vim aqui pra isso e agora eu vou fazer de tudo pra ganhar. É a coisa mais legal da minha vida. E a proteína de hoje é cortes nobres. E como é final, tem que ser fechado com chave de ouro. Olha só! Nós temos picanha, prime rib, tibone, short ribs e bife ancho. Na hora que eu vi que eram cortes nobres, aí abriu um sorrisão, né? Porque aí é mais fácil, a gente tem uma noção de como que faz, né? Lembrando que os pontos foram zerados. Então quem tiver a maior pontuação nessa prova ganha o troféu churrasqueiro Agistal e um ano de produtos Agistal. A gente tem uma surpresa pra vocês. O pessoal que participou não vieram aqui só pra torcer, não. Tem uma surpresa. Vocês poderão escolher um deles para serem os seus assistentes nessa grande final. É isso mesmo! Bruna, quem que você escolhe? Eu vou escolher a Jaque. Jaque! Chega pra cá, Jaque! Você é assistente da Bruna! Aê! Agora é uma dupla! Fiquei um pouco apreensiva, né? Porque é muita responsabilidade. Ainda mais numa final. E você, Carlos? Quem você escolhe? Jeito do Paraná. Vem, Fabiano! Aê! Paraná! Aê! Paraná! Aê! Paraná! Fiquei muito feliz em poder estar participando indiretamente da final, pra mim foi especial. Participantes devidamente acompanhados de seus auxiliares e agora vamos a nossa grande final. Nesse desafio vocês deverão apresentar a proteína, molho, acompanhamento e uma sobremesa. E vocês terão dois minutos para as compras. Mas antes de dar início a nossa churrasqueada final, vamos dar algumas dicas pra vocês. Lembrando que vocês tem 50 minutos de provas. Opa! Uma infinidade! Vamos lá, Zé, conversar com essa galera. Vamos lá! Ah, que bacana, hein? Grande final! Tem uma dica bacana pra vocês, muito interessante com relação ao uso do ajo de salparrilha. Vocês podem salgar antes ou depois de assado. E quando estiverem utilizando ajo de sal tradicional e o ajo de sal com pimenta, vocês utilizando molho, acompanhamento e até na sobremesa. Bom, vocês já notaram aí que temos cortes com osso e sem osso também, né? A gente vai levar em consideração isso, o nível de dificuldade, né? Bom, agora nós vamos ao sorteio pra vocês escolher quem vai ser. Pega lá pra gente, a Bruna e o Carlos. Cada um pega um pote e não mostra pra ninguém. Aê! Vamos lá! Agora mostra pra gente quem é quem, quem que vai primeiro. Olha só, a Bruna vai primeiro escolher os cortes e em seguida o Carlos. Já já a buzina vai tocar e vocês terão dois minutos pras compras. E falando em buzina, Larissa... Olha só, a buzina vai tocar no meio da prova. Vocês já fiquem ligados aí. E daqui a 50 minutos a gente volta. Boa sorte pra vocês e quero ver coisa bacana, hein? Vamos lá! Vamos lá, Larissa! Vou pegar esse aqui pra mim. Eu nunca tinha feito o Prime Hip, mas eu escolhi ele porque ele estava um pouco mais alto, então aí eu poderia não errar no ponto. Forma de tibone, né? Eu escolhi o tibone porque eu já fiz ele. Desses cortes aí, qualquer um é um espetáculo. Cada um melhor que o outro. É, né? E qual que você escolheria, Zé? Eu escolheria o bife ancho e a picanha. Olha, desses aí, se eu fosse fazer os dois, eu cortaria em postas mais grossas. Então, com uns três dedos de espessura, para deixar mais esculento, né, Zé? Ah, que bacana! E qual a técnica que você usaria para deixar esses cortes mais grossos no ponto? Olha, Zé, eu gosto de salgar antes, sempre. Depois eu selo os dois lados da carne e depois eu deixo num braseiro médio, assim, para chegar no ponto. Pedir para o Fabiano, já na hora do mercado, já pegar as coisas que eram da farofa e da sobremesa e eu me incomodei também com o molho e com a carne. Fazer também um vinagretinho, que é de família, isso aí. E ali vai sair uma farofinha e uma sobremesa de banana e algumas coisinhas aí. A gente vai fazer uma farofa de castanha e um arroz de couve-flor. Pão, a gente vai fazer a base para a sobremesa. Queria que, já que fosse para o final comigo, ter a ajuda dela vai ser muito importante para mim. Os cortes que eles escolheram ali, eu teria dificuldade ali. Teria optado pela picanha ali. Ô, Carlos, desacelera o passe aí. Por quê? Não vai adiantar, não. Não é? Vai sobrar tempo, fica tranquilo. Você vai perder de qualquer jeito, meu filho. Não vai ser hoje. Eu acho que com a Jaque, se eu tivesse ido para o final com ela, eu teria mais desvantagem. O Carlos ganhou por pura sorte a última prova. Nem a pau, nem a pau. Batalhinho. Mentira, ele mandou bem, mandou bem. Ah, eu vou levar vantagem em cima dessas moças aí, porque eu estou com um cara bem mais experiente aqui comigo. Se experiente, se eu contasse a minha avó que estava aqui, não era eu não. Pega pesado, hein? Chamou para briga mesmo. Sem ressentimento. Eu escolhi o Fabiano pela parceragem. A gente é do Paraná, a gente veio junto para cá. Eu acho que a amizade prevalece. O Fabiano está me ajudando fazendo a farofa e já chegou com a ideia da sobremesa também. Eu escolhi essa carne porque ela é muito saborosa, ela vem com um pedaço do mignon junto, que é bem macio. Do outro lado vem o contra-filé. Então, com certeza, vai dar boa. Estava insegura com o acompanhamento, com o molho, e ela me deu uma boa luz para acompanhamento. Zé, agora que eles vão descobrir qual é o desafio. Olá, finalistas! Parabéns a vocês que chegaram até essa grande final do churrasqueiro Agissal 2ª edição. A partir de agora, os auxiliares saem em cena e vocês seguem sozinhos em busca do troféu churrasqueira de sal. Como assim? Vou perder o meu ajudante? Agora ela ascou. E temos mais uma surpresa para vocês. Vamos diminuir 10 minutos no tempo de prova. Boa churrasqueada! Não acredito, menos 10 minutos. Eu não vou conseguir entregar tudo. Meu irmão, boa sorte para você. Valeu. Eu deixei praticamente pronta a farofa e agora é com você, Carlos. Boa sorte. Vou ter que sair agora, mas praticamente está tudo encaminhado. É só finalizar. Zé, além de perder o ajudante, eles ainda vão perder 10 minutos de prova. Eu acho que eles vão desesperar. Também acho. Saiu o ajudante e agora correu o negócio. Diminuiu 10 minutos ainda? Agora eu não sei nem quanto tempo que eu tenho. Estou perdido. Na hora que o Jaqueline saiu, eu fiquei um pouco desesperada. Me dá uma folhinha daquela toda, do teu vasinho ali só para me decorar. Pode, pode, pode. Não peguei nada para decoração. Eu estou preocupada porque a banana está um pouco verde. Então vou ter que pensar em outra coisa. Como eu queria ver a cara deles, Larissa. Falta um minuto para terminar a prova. Um minutinho para a gente descobrir quem vai ser o campeão. É, Zé. Está acabando. Está na reta final, né? Calor do nervosismo, calor da parrilha, calor de tudo. Vai, Carlos. Vai que você consegue. Esqueci de calhar a carne antes. Quando cortaram o tempo, eu falei, vou ter que jogar ela para sair. Não salguei, não terei. Vai, Bruna. Estou torcendo por você. Estou chegando no ponto. Muito mal passado. Eu esqueci de tirar isso aqui. Eu vou deixar eles cortarem a carne lá. Acabou. Agora vamos lá experimentar essas delícias. Vamos, Zé. Valeu, Correio. Olha só a apresentação disso aqui. Está bonita, hein? Caramba, coisa linda, coisa linda. Gostei de ver. E eles escolheram com o osso, hein? Escolheram. Pegaram as nossas dicas aí, né? Pois é. A apresentação está linda. Dica e na Dilma, afinal. Vamos começar pelo tibone, que já está cortadinho. Vamos lá. Vamos começar pelo tibone. Ponto da carne. É, Zé. Deu uma passadinha aqui, né? Uhum. Ixi, acho que passou um pouquinho mesmo. Uma farofa muito bonita. Hummm. Vamos ver se está gostoso, então, né? Vinagretinho bem picadinho, ó. Ah, eu tenho por costume fazer o vinagrete sempre bem picadinho, bonitinho. Ainda bem que ele gostou. Sabor da sobremesa agora. Uma bela sobremesa. Estou satisfeito. Obrigado, Laísa. Nada. Sabor. Vamos ver o número um. Ponto. O ponto eu vou cortar bem no meio aqui, Larissa. Olha só. Está bonito, hein, velho? Está lindo. Olha só. Muito bom. É uma farofa um pouquinho de crocante, né? Experimentar agora, né? Vamos lá. O ponto está bonito. Vamos ver se está tudo saboroso aqui. Se está saboroso. Hummm. Caramba! Que churrasqueada saborosa é essa? Está mesmo. Também com ar de sal no tempero, tudo fica mais gostoso. Nossa, deu uma realçada no sabor aqui, né? E bastante sobremesa. Maçã. Uma maçã para cada um. Será que é grelhada? Ih, não sei o que é isso aqui. Vamos ver. Hummm. Doce de leite com banana. Ih? Mas tem um estranho aqui. Está tudo fantástico. Vamos descobrir quem é dono de cada prato? Vamos sim. Prato número um, quem é? Eu, Bruna. A Bruna. Consequentemente, o número dois é do Carlos. O prato número dois. A apresentação estava impecável, muito bonito. Sabor, incrível. Mas o ponto da carne passou. É, realmente passou um pouco do ponto. Sobremesa também, acho que faltou um pouquinho ali. Eu queria ver mais criatividade. O número um, você está falando em sobremesa. O sobremesa estava humilado, doce pra caramba, né? O número um também, eu achei que o molho de tomate estava ácido, né? Faltou alguma coisa doce lá. Então eu não estou muito confiante. Se essa soma de pontos vai ser favorável pra mim. Mas o ponto da carne estava perfeito, né? Não, o ponto estava maravilhoso. O ponto estava bom. A apresentação também estava linda. A apresentação também. Haja coração. O reality churrasqueiro agissal dessa temporada, ele foi muito valorizado pela presença de cada um de vocês participantes. Muito bem. Enriqueceram muito essa edição. Não foi fácil, né? Dar as notas. Pra poder chegar aqui nos finalistas. E falando em finalista, né? Tem que ter um, né? Conta você quem que é, porque meu coração não gosta. Ah, deixa comigo, Larissa. O grande vencedor do reality churrasqueiro agissal é... Bruna! Foi maravilhoso participar do reality. Toda a organização, a estrutura. Nossa, se tiver outro vai participar de novo. Cara, a experiência de estar aqui é muito louca. É uma riqueza que eu vou levar pro resto da minha vida. Uma lembrança que eu não vou esquecer nunca mais. Parabéns, Bruna. Parabéns. Muito boa sorte pra você. Parabéns, Bruna. E você vai levar também? Um ano de produtos agissais para a gente. E você aí de casa, obrigado por ter nos acompanhado. Muito boa sorte e boa churrasqueada a todos! Parabéns, Bruna. Parabéns, Bruna. Parabéns, Bruna. Parabéns, Bruna. Parabéns, Bruna. Parabéns, Bruna. Obrigado.